A gente vai... Não, você não é nem mais baby, viu Mia? Eu queria ver agora a sua cara. Vamos lá. Eu quero... Eu vou colocar... Só porque principalmente ontem, né, na minha aula especialmente, não foram tantas pessoas. Acho que as pessoas não estão muito a fim de estudar, né, as categorias. Não querem aprender com as pessoas mais antigas. Então, eu vou colocar hands performance. Ok? E o júri é o seguinte, júri. Sem musicalidade, enrolou muito, não tá sabendo desenvolver a performance, é tchau. Ok? Categoria aberta pra todo mundo, não precisa de look. É uma jogação, não esqueçam. Isso daqui é uma mini ball, isso daqui é feito pra gente celebrar as nossas vidas, as nossas realidades, tá? Acima de tudo, de grand prize, de premiação, de qualquer coisa, esse espaço aqui é nosso. Então, vamos lá. Categoria hands performance aberta. É muito bom! Aqui é o ex-performador. Aqui é o ex-performador. So ex-performador. Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai